Música Você sabe se o teu roteador é 2.4 ou 5 GHz? Preciso verificar aqui no meu. Hoje a gente vai estar instalando o Arduino e essa informação é mega importante. Música Na verdade aquele ali é um repetidor mas eu queria uma boa Thumb. Então é esse aqui o brinquedo que a gente vai brincar hoje. É um Arduino contador de subscribers. Então aqui aparentemente no final desse vídeo se tudo der certo vai aparecer o número de inscritos no canal em tempo real. Então isso aqui é um Arduino e eu já vou explicar para vocês o que é um Arduino e algumas coisas que eu sei. Eu não sei muito sobre Arduino, eu vou aprender ainda mais hoje. Espero que vocês acompanhem e aí vocês vão aprender junto comigo também. Mas antes de fazer isso, hoje é domingo, dia 14 de março de 2021 e hoje é dia aqui em casa de declarar o imposto de renda e também de fornecer essas novas informações que o YouTube está pedindo para nós de tributos americanos. Então Lucas, você mora na Holanda, trabalha na Holanda, é brasileiro. O que o YouTube deixa para lá? Eu não vou falar de tributos aqui no canal. Esse canal não é um canal de contabilidade. Então vamos lá, o que eu sei sobre Arduino? Não sei muita coisa, já vou dizer para vocês, eu não sei muita coisa. Eu só sei que o Arduino é uma plataforma de código aberto que envolve software e hardware e que é muito fácil utilizar. Então vamos descobrir mais sobre o que é o Arduino e como que a gente pode usar ele na prática. Para fazer isso, eu preciso seguir o manual de instrução de como instalar isso aqui. Ele já vai me mostrar lá uma documentação de como instalar a IDE, provavelmente a gente vai precisar mexer nela. Eu nunca fiz, então vamos descobrir juntos. Aqui eu tenho um QR Code que veio junto com o brinquedinho. eu vou usar o meu celular para ler ele e aí a gente entra no site de instrução. Deixa eu mandar aqui para o computador. Então aqui estão as instruções, pelo que eu vi, nós temos que seguir 11 passos até completar. Eu não vou mostrar troços, vou mostrar só os mais interessantes. Então antes de começar a instalar aqui, eu preciso verificar se um roteador está usando 5 GHz ou 2.4 GHz. Se o meu roteador estiver utilizando 2.4, eu vou provavelmente mudar ele para utilizar 5, porque é mais rápido. Então a diferença é o 5 GHz, ele vai transmitir mais rápido e ele vai ter um alcance menor. 2.4 vai ter um alcance maior, mas vai transmitir mais devagar, digamos assim. Então a diferença é o bandwidth com o range. A minha rede principal está usando 5 GHz, então eu vou criar uma rede GAST com 2.4. Feito. Rede secundária aqui em casa, GAST já está criada com 2.4. Agora vamos lá instalar o nosso Arduino IDE. Vou clicar aqui para instalar. Ok, passo número 1 completado. Já apareceu aqui a IDE. Setup, loop, bem simplesinho. Próximo passo, instalar o Board Library. Então a biblioteca da placa. Depois que eu instalei então o Arduino IDE, eu também preciso instalar a biblioteca ESP. Go to file preference. And in addition, Board Manager URLs, please enter, tá. Então eu tenho que ir lá no go to file preference. Vamos lá. Então, preference, Arduino preference. E eu vou aqui, additional board URL, vou colocar aqui, vou apertar OK. Depois, instalar a biblioteca. Tools, Board, Board Manager. Search for ESP8266. ESP8266. É esse aqui. Clico aqui. Qual a versão? 242. Instalação completa. Próximo passo, passo 3. Instalar as bibliotecas. Então, you also need to install a few other libraries. Clica on the following. Tools, Manage Libraries. Então, vamos lá. Tools, Manage Libraries. Search the JSON Arduino JSON. OK? Vou clicar aqui. Instalar. A outra biblioteca que eu vou precisar é a YouTube API. Tá. Agora, YouTube API. Vou instalar a última versão. Tá. Instalei já as bibliotecas. Tá. Esse aqui eu também sei. Já é o meu Channel ID. Tá. Eu preciso gerar uma chave aqui de API lá do YouTube. Os membros aqui do canal têm acesso a toda uma temporada de Aprendendo Go onde eu consumi YouTube API. Então, se vocês querem saber um pouco mais sobre como consumir uma API do YouTube, a gente fez aqui no canal em Go e está disponível. São mais de 10 horas de lives que a gente fez e está liberado para os membros aqui do canal evoluindo. Tá certo? Fica aí só o lembrete. Deixa eu fazer aqui. Essa parte vocês não precisam ver. Feito. Eu já habilitei a API do YouTube V3 lá no meu painel de desenvolvedor console Google e já gerei uma credencial lá que eu vou precisar dela para colocar aqui uma API Key e já fiz o download do código que o Arduino vai executar. Então, esse código já está lá nas instruções. Então, não fui eu que escrevi isso aqui, tá? Então, já substituí aqui minha rede GAST que eu criei em 2.4 GHz de frequência. Já também coloquei a API que eu gerei lá no console do Google. Já coloquei meu Channel ID no código deles. Já dei uma verificada no código para ver se eles não estão fazendo nenhuma mutreta. E agora preciso selecionar a placa. Então, vamos lá. select the we most board but you may have to select another if it doesn't work. Ok, aqui nós temos o velho of course bem descrito, né? O of course é uma piada interna aqui para quem acompanhava as lives do canal. Debug W lá. Debug W lá. Funcionou. aparentemente ele estava demorando para conectar porque a minha rede guest deve ter só um canal aberto e como o meu computador estava conectado nela, estava ocupando e ele não conseguia conectar. Quando eu desconectei, funcionou. Então, aparentemente era isso. O meu computador estava usando a minha rede guest e aparentemente eu só aceito um guest por vez no meu roteador. Tem que ver porque eu posso configurar, se não me engano, até 11 em 2.4. Mas funcionou, pessoal. Está aqui. Não é real-time porque ele não mostra as frações, mas ele mostra certinho aqui. 103 mil subscribers e contando com a tua ajuda, se tu for inscrito aí, a gente pode aumentar esse número e talvez chegar a 200 mil esse ano. Vamos ver. Bom, eu quero ver se ele funciona de qualquer lugar. Então, eu vou tentar conectar ele aqui no rack da TV e ver se ele funciona se eu desconectar do computador aqui. Eu acredito que sim. por que nunca tem porta USB suficiente quando a gente precisa? Achei. consegui. Por um minuto, eu achei que não ia funcionar em produção. Quando eu coloquei ele lá da TV, ele começou a aparecer um monte zero. E aí, como é que tu acha que ficou ali? Ali é produção, ambiente de produção. Aqui seria o ambiente de dev. O dev estava funcionando, mas o que importa, de fato, era se ali o deploy ia ser feito com sucesso. E a gente fez o deploy com sucesso, pessoal. Então, aqui a gente aprendeu a instalar a IDE do Arduino. A gente aprendeu a usar um código que não foi a gente que escreveu, mas já veio, no caso, as instruções de quem criou aquela belezinha ali. Mas vocês podem achar vários códigos aí no GitHub, código fonte aberto, para fazer várias coisas bacanas. Então, se vocês quiserem comprar um módulo de Arduino e brincar aí, eu acho que é uma boa ideia. Está certo? E eu também quero lembrar vocês que a gente está com uma newsletter aqui no canal, o link está aqui na descrição. Então, se vocês não estão tendo tempo para acompanhar todos os vlogs. Para quem não sabe, a gente está postando vídeos diariamente aqui documentando o processo de desenvolvimento de um aplicativo. Então, a gente está criando o aplicativo do zero, junto com o pessoal da Olympus e postando aqui tudo o que a gente está aprendendo e evoluindo. Confere e se inscreve na nossa newsletter para receber artigos. E é isso, tá bom? Eu te vejo amanhã, tá? E é isso, tá bom? E é isso. Tchau, 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 tchau. E é isso. E é isso, tá bom?